Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua E olha a resposta de Jesus pra você hoje Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não percanto a fé Talita, cume Levanta, menina Talita, cume Levanta Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa A casa é tua, é tua, é tua É tua Oh, eu creio Eu creio que nesse momento Através dessa canção O Senhor está visitando lares Aqui agora Oh, eu creio Eu creio Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida Traz vida Traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa A casa A casa é tua, é tua, é tua Passa lá Passa lá em casa Cura a minha família Traz vida Agora Agora Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Passa lá em casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa, Jesus Passa lá em casa, Jesus Amém